e aí pessoal já temos com a fritada pronta aí eu a gente ficou ele fica crocante ó maciozinha mas tem que ser que tem que colocar ovo né se for ovo crioulo assim melhor ainda né tipo no interior assim né então já ficou pronto uma fritada aqui já temos com o chimarrão pronto aqui também e o tempinho não quero a trégua na chuva e temos com mais uma a última fiz duas fritadas só tá fritando a outra é isso aí é só outro dia outro jogo me falou aí mas faz os vídeos faz com a chaleira nova né tu tem chaleira nova mas claro que tem né mas a gente chegou nos 30 anos do pé é aquele costume de se apegar nas coisas mais antigas né e eu tenho esse um deles aqueles antigos aí ó ele tá tá bem bonitinho até meio judiadinho mas eu gosto dele que é melhor dar um monte de chimarrão porque tem o biquinho mais comprido aqui então é isso aí então isso aqui é os bolinhos fritos de antigamente gente se criou comendo bolinho frito aí que eu me criei na interior né e daí com a minha mãe faleceu eu era bem e quatro anos mais ou menos é daí ficou só na casa meu pai mais 43 irmão né quatro irmão né e o pai eu não sei eles cabiam fazer pão mas não mas não fazia né e aquele tempo não servia falar em padaria mercado era muito difícil ir né e padaria não servia falar né meu pai fazer isso aqui já que ele fazia como ele é tinha era tarefado sempre trabalhava na roça e cuidar dos filhos a roupa daqui dali daquele serviço né imagina o serviço que dava né e ele fazia os bolinhos fritos né era mais rápido não fazia esses esses pequenininhos faziam maior né às vezes colocar na chapa assim ninguém já viu fazer um bolinho aqui naquela pitaquinha na chapa vou fazer o bolinho frito assim né mas fica muito bom então eu me criei comendo sim hoje a gente compra o que gosta né hoje a gente tem na verdade né compra pão essas coisas tem bastante mas bate aquela vontade aquele bolinho frito né ficou para lembrar a infância e o sabor também é incomparável né mas eu faço um pouco diferente pouco mais moderninho já né com temperinho a coisa assim né tem muita gente que coloca a gente coloca mais coisa e tal né coloca mais coisa a colocar também né mas é bom misturar farinha ali farinha de milho com a farinha de trigo e colocar um tipo depende a quantia de massa vai fazer colocar uns ou um misturar um ovo né uns dois ou três ovo e fica bem mais vacio né qualquer hora dessa eu vou fazer aí teve alguém já me perguntou aí pra passar a receita mostrar como é que faz mas é é bem simples é bem fácil beleza então eu vou tomar o chimarrão aqui outra hora eu eu posso bem valeu então grande abraço a vocês